O jogo é muito importante, né? Foi importante não só pra mim, mas pra toda a equipe. Pra gente sair daqui com um resultado positivo até um empate. Aqui é muito difícil jogar contra o Santos na Vila. A gente teve a felicidade de sair aqui com um empate. Não é um péssimo resultado, né? Temos próxima quarta agora, outra batalha. O lutador é descansar, entrar concentrado. Garantir essa vaga na semifinal da Copa do Brasil. Valeu, parabéns!